Quando a silência me é de cima, eu desencanto O desespero bateu com o amor, que você e o teu nome O amosteado por fundo, sabe nós o que dizer O que fazer, quando eu te lembro do céu, não vou te achar Sua fama, sua dor, não vou te amar Quando a morte se misturou e ele entrou Se a infância me é de cima, eu desencanto O que fazer, quando eu te lembro do céu, não vou te achar Eu não vou te achar, eu não vou te achar Ali é só alguém que possa me ajudar Saiu para te lembrar, na sua batalha e há pouco O maior que diz no Oxford, é só a fé E o coro que eu amarei De uma grande fé e um pouquinho E se goste de Jesus Que na glória E o arco E o som de cor Só como me ser o irmão Jesus morreu de uma grande compaixão Diz-se a Deus se levante e deixe o chão Creio, eu sou a pessoa e penso De milagre e realizou Que o milagre acontecer você tem que amar Que o milagre acontecer você tem que ter fé Que o milagre acontecer você tem que insistir Cair aos seus pés e adorar Ele vai além da morte Ele vai além da vida Ele vai além da dor Ele vai além do que a gente humana imaginou Ele tem a prioridade Ele tem todo o poder Meu irmão Se você Ele transformou Que o milagre Ele vai além da vida 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 Ele vai além da dor Ele vai além da dor Ele vai além da dor Ele vai além do que a gente humana invitou Ele tem a prioridade Ele tem todo o poder Ele tem o poder Ele vai além da vida Teu irmão se você, ele transforma o impossível em realidade pra você Ele transforma 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 em realidade pra você Ele é aquele que é, que era, que há devido Amém O Todo-Poderoso Apocalipse capítulo 1 versículo 8 Amém 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 Exatamente é o simples medo Amém 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 Livramento Vem de uma palavra Soteria Que significa Livramento Portanto ser um salvo É ser um livre São João capítulo 8 Versículo 36 Se o filho Liberta Certamente sereis O apóstolo São Pedro Chegou a dizer, falando em relação a nós Os salvos Que nós escapamos Da corrupção Que pela concupiscência Há no mundo Segundo a carta de São Pedro Capítulo 1, versículo 4 Ele nos deu Grandes e preciosas promessas Para que por elas Nos tornássemos Participantes da natureza divina Havendo escapado Da corrupção Que pela concupiscência Há no mundo Desde o Antigo Testamento Deus declarou-se Infalivelmente Como Salvador Isaías capítulo 43 Versículo 11 Eu sou o Senhor E fora de mim Não há Salvador Livro de Jonas Livro de Jonas Capítulo 2 No final do versículo 9 Ao Senhor Pertence A salvação Amém 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 Quando Deus Quando Deus Se materializou O que São Paulo Chamou de Mistério da Piedade Primeira carta de Móstico Capítulo 3 Versículo 16 E sem dúvida Alguma Grande É o mistério Da piedade Aquele Que se manifestou Com cá Foi justificado E este Pregado aos gentios Visto dos anjos Recebido Acima Amém Os teólogos Estudam Muito Aramaico Greco Que estudam Hebraico E gostam De analisar O sentido Etimológico Das palavras Eles Trabalham Em cima Da palavra Elohim Para dizer Que essa palavra Tributada A Deus Dá uma Conotação De pluralidade Tentando Justificar Esse Politeísmo Disfarçado Chamado Verdade Veja bem Já que Querem Já que Exploram Tanto Sentido Etimológico Das palavras Eu gostaria De perguntar Quase Teólogos O que Significa A palavra Emmanuel Deus Canosco São Mateus Capítulo 1 Versículo 23 Eis que uma Virgem Conceberá E dará A luz Do filho E o seu nome Será Emmanuel Da quer dizer Deus Deus Então Jesus Foi Deus Manifestado Em casa Eu sei que Eles argumentaram Claro Jesus É Deus É a segunda Pessoa De Deus Jesus É a pessoa Única De Deus Amém Amém É a pessoa Na qual Toda Divindade Habita Colossians Capítulo 1 Versículo 19 Porque foi Do atrato Do Pai Que toda Plenitude Nele Habitasse Mas voltando Na palavra Elohim A palavra Elohim Quer dizer Autoexistente Aquele Que Existe Por si Mesmo Aquele Que Inecerá Amém Que manifestou Se Abraão Em Gênesis Capítulo 14 A partir Versículo 18 Como O nome de Melquisedeque Do qual São Paulo Faz menção Em Hebran Capítulo 7 Descrevendo O Como Sem Pai Sem Mãe Sem Princípio E Sem Fim Você Não pode Com outra Pessoa Nesse Quatro Que Preencha Esses requisitos A não ser O Eterno Amém O Todo Poder Amém Elohim Alto Existente Livro Salmos Capítulo 90 Versículo 2 Antes Que Tu Criasses A terra Ou Formasses Os montes De Eterno Idade A Eterno Do Ésteles Amém Amém Esse Deus Quando Manifestou Ele Trouxe Ele Manifestou Um nome E E Esse Nome Caracterizou Como Salvador São Mateus Capítulo 1 Versículo 21 E dará-los Um filho E o seu nome Será Jesus Porque Ele Salvará O seu Pouco Dos seus Pecados Foi aquele Nome Irmãos Que Deus Através De Isaías Prometeu Que o seu Pouco Conhecer Isaías Capítulo 52 Versículo 6 Porque O meu Pouco Conhecerá Aleluia 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 O verbo Conhecerá Esta Porque Até então O nome De Deus Não tinha Sido Revelado Mas Catem O meu Pouco Conhecerá O meu Pouco É o Pouco De Deus São João Capítulo 17 Versículo 26 Quando Jesus A carne E Jesus Falava Com o Espírito Deus Ele disse Em relação A seus discípulos Eu Lhes Fiz Conhecer O teu Nome Aleluia Aleluia Vem cá um pouco Bom Pedro Me diga uma coisa Qual o nome Que você conhece Atos capítulo 4 Versículo 12 E em nenhum outro Há salvação Vem cá um pouco Do céu Um outro Nome Dado Entre os homens Pelo qual Importa Que sejamos Alvos Vem cá É um pau Qual o nome Que você conhece Que lhe pense Capítulo 2 A partir do Versículo 9 Pelo que Deus Lhe exaltou Soberanamente E lhe Dê um nome Que é Sobre Todo o nome Para que Diante Do nome De Jesus Se dobrem Todos os joelhos Dos que estão No céu Os anjos Dos que estão Na terra Os anjos Dos que estão Que param na terra Os anjos E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É um Senhor Para a glória De Deus Pai Oh graças a Deus Aleluia Portanto Este Deus Maravilhoso Do antigo Testamento Se manifestou Em Jesus A palavra Jesus Quer dizer Jeová Salvador Amém Ser um salvo É passar Pelo poder Transformador Do evangelho De nosso Senhor Deus Ser um salvo É ser um novo homem É ser uma nova mulher Efésios capítulo 4 versículo 24 E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus Foi criado Em pesquisa E santidade Amém Se você for Versículo 17 Se alguém está em Cristo Nova criatura Passou as estrelas Se passar Então passa Passou a cerveja Passou o risco Passou o cigarro Passou a construção Passou o patrão Passou o esmalte Passou assim As coisas mudadas Amém E é isso que tudo Está Na hora Oh glória 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 Quando O Senhor Jesus Estava aqui na terra Que foi Deus O manifesto O carna Ele salvou Ele não salvou Muita gente não Sabe Ele não tinha Essa utopia Denominacional De ganhar Cidade De ganhar Estado De ganhar Brasil De ganhar Israel Não Ele veio Buscar Os eleitos Ele veio Buscar Aqueles que tinham Os seus nomes Escritos No livro Da vida Inclusive Irmãos Obreiros Pastor Jusquinha De creio Oh Deus Quando Os setenta Discípulos Que foram De dois Em dois Voltaram Entusiasmados Por ter Curato De ver Os salvos Demônios Jesus Diz Eu vou mostrar Um motivo Maior Para vocês Alegre São Lucas O capítulo 10 Ele afirmou No versículo 20 Alegraivos Não porque Em meu nome Os espíritos Os submetem Alegraivos Porque os Vossos nomes Estão No livro Seu sage opção Alegreivos Alegreim Alegre Maria Escreve o nome desse irmão no livro da Bíblia. Não, 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 não. Foi desde que a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Os relâmpios têm seus nomes escritos no livro da vida. Desde que a fundação do mundo. Deus te elegeu. E não existe fraude mais na missão divina. Aleluia! Se a lua é missão divina, não existe por mim. Deus é efetivamente um esponjamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, Deus, pela sua vontade, ninguém se perderia. Que não venha teólogos, mentes, fecundas, psicólogos, tentar combater a predestinação e dizer que ela não conseguiria com o livro arbítrio. O que não conseguiria com o livro arbítrio é a predestinação fatalista. Mas não é a predestinação de Deus. Deus, pela sua vontade, predestinação não é Deus. Olha, eu vou querer o João, José não. Eu quero a Maria, Isabel não. Não faz sentido tributar a Deus a prerrogativa de aceitar e rejeitar. Ter a vontade de Deus em quem te chegaria. Por que ninguém fecha a minha puta, por que eu estou empírica para me dar essa tentação. Ah, de morte, o capítulo 2, é de morte. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas acontece que Deus é consciente. E pela presença dele, antes que o mundo existisse, ele me viu, ele me viu, ele me viu assustando, ele me viu os cobreios, ele viu vocês, e ele sabia o que vocês fariam com o livro arbítrio. Quando eu ia descobrir, ele viu você ouvindo a palavra dele, e ele aceitou. Ele ouviu, ele viu você ouvindo a palavra dele, e disse que a verdade, e eu vou te batizar em nome de Jesus. Eu vou para essa igreja, eu vou para essa igreja que é chamada de seita da concepção dos teus homens. Mas conforme Paulo diz em Atos, capítulo 24, versículo 14. Mas conforme aquele caminho que chamam de seita, sirva o Deus dos meus pais. Vem, em tudo que está escrito na lei dos profetas. Eu digo, conforme essa mensagem, que chamam de seita, de heresia, nela, nós vamos praticar a glória. 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 Glória a Deus. 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 de eleição primeira parte de São Pedro capítulo 1, versículo 4 versículo 2 eleitos pela presença de Deus amém amém repito ninguém anula a tribulação se você sofrer um acidente percurso e cair, eu te levanto amém se você pecar eu te pego amém mas não tem jeito de satanás te pegar anular porque o parque foi incondicional é claro que isso não abre margem para o relato para pecarmos intencionalmente Hebreus 10, 26 porque se pecarmos voltam a amém depois do conhecimento da verdade o reto vai ser o eleito ele luta luta para não errar mas se ele errar o tanto para acertar Deus levanta pelo que o teu nome de Jesus diz amém 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 eu sinto isso amém eu vejo assim amém amém quando Paulo e Silas estavam na cadeia na cadeia porque porque traficaram porque praticaram pedofilia porque assaltaram porque expulsaram um espírito adivinhante que operava uma moça e aquele espírito não estava falando mentira não está falando verdade não é tudo que satanás fala que é indígena o diabo fala a verdade inclusive diante de Jesus uma legião de demônios seis mil demônios que operavam um homem aquele homem não gostava de um comportamento antissocial se feria vivia nos sepultos caderno segurava ele mas um dia de um maior homem que pisou na cadeia o senhor Jesus cruzou o caminho da demônio os demônios de prostrate que temos nós contigo Jesus ó santo de Deus bem sabemos que tu és o santo de Deus não nos amente antes do tempo vocês têm muito cocó quando pegam uma pessoa destruída mas uma pessoa por quem Deus luta uma pessoa por quem Deus peleja não tem terra de cemitério senhor não tem espaço cruzilhada não tem fetichos nada de Deus é por nós o que é 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 se atormentar senhor viesse atormentar antes do tempo bem sabemos que és o santo de Deus Paulo e Silas passaram agora o que esqueço daquele caso foi que Jesus expulsou eles eles inclusive fizeram um pedido para entrar numa manada de bancos e outros falaram sair nós sabemos que vamos ser que sair porque agora chegou o dono dessa casa o dono dessa casa se é o dono da casa se aquele inquilino invasor empacar lá você entra numa chão que ele espera deixe-se invasor empacar nós entramos em uma chão a palavra liberta a palavra vai sair a lei do homem do Senhor que é o Espírito do Senhor do Senhor do Senhor Jesus glória 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 de Jesus glória 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 paulo e Silas passaram a que o Espírito dizia assim esses homens são anunciadores do evangelho de Deus altíssimo você sabe que uma vez eu passava pela rua de uma das cidades da nossa região e uma senhora que eu nunca havia visto e ela quando eu sei o evangelho disse o Senhor dá uma paradinha eu me senti desejo de parar e eu te mudei e ela que acompanhou até certo ponto você não quer parar se não eu não vou parar eu te mudei disse então eu vou te falar uma coisa a algo de Deus sobre a tua vida e a muita gente que te admira você está vendo? você pensa o inimigo às vezes sabe mais acerca de Deus do que ter homens enrustidos na teologia aquela legião de demônios isso para Jesus bem sabendo esqueça o santo de Deus eu pergunto carvalho sabiam não a nós sabiam os fariseãos sabiam não diziam que ele era bastara porque eles puxavam depois de um poder e o Deus é puro é verdade Tiago capítulo 2 versículo 19 tu quer se quer o Senhor Deus faça isso bem os demônios são de crímen os demônios são da unidade demônios não são trinitarianos não são povos antes de ser demônios eles estavam no céu apocalipse 12 o diabo arrastou a peça para os anjos dos anjos aqueles demônios que o velho anjo do céu sabe que lá tem três que lá tem um mas eles não ensinam que eles sabem que eles ensinam que eles tem por isso que eles não pensam nem sabem porque ela vem para restaurar todas essas coisas mas Deus respeite morte amor e glória a Deus chegou um momento que é interessante um charme de Deus espere Deus para tomar uma decisão às vezes aquela decisão aquela coisa tem que ser feita mas no momento do índio no momento Deus fala puxa o gatinho porque agora o tio sai tem gente que puxa o gatinho para escutar na mente age por conta própria Paulo para ouvir aqui o carro diferente até que o espírito lhe disse é agora o chocatinho Paulo olhou para aquela moça de espírito divinante sai para ela em um homem de si e sai do mesmo ela parou para o espirito o espirito que faz o homem fumar sai o espirito que faz o homem beber sai para beber o espírito de sexo que opera a mulher com roupa sexy provocando sai ela se desce como uma grava aleluia 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 só que aquele espírito saindo aqueles homens que ganhavam dinheiro para a viação deixaram pelo carro e mandaram Paulo e Silas para a cadeia e Paulo e Silas na cadeia cantar oh Deus nos ajude é fácil cantar em águas tranquilas é fácil cantar acalmar esposas ministros filhos da igreja conta bancária boa emprego bom carro bom na garagem é fácil cantar mas eu quero ver o crente cantar na cantuação na canção aleluia e esse evangelho fantasma agônico que só flores é falso tem estímulo estando pedindo Isaías capítulo 48 versículo 10 e eu te purifiquei mas não com a praga aproveite na fornalha da missão você vai na fornalha no sacral e sabe até que nem forno mas o quarto homem está na coelha mirando deus manifestations em casa entrar cantando e os ez e os outros pretos ouvir que fica se na isto Não ficou mais sério. Abriram-se. Foi a intervenção divina. Deus te solta. Deus foi vindo. Ela te veio. Ele tem sua maneira. Isso tem o começo de ter a seu filho. Glória a Deus. Quando o carcheiro tomou o conhecimento, olhou para as células, todas elas estavam em frente. Os coelhos fugiram para o céu. Você é responsabilizado. A primeira coisa que ainda está me sentindo é suicídio. Tem muita gente, quando se vê em uma situação sem desaída, O diabo diz, a saída para você é uma cartela de cumprimento. A saída para você é um revólver com a vida. A saída para você é a camela que me chicha. A saída para você tem as rodas no carro, debaixo do carro. Ai, Deus vem de isso. A saída para você sou eu. A saída para você sou eu. Glória a Deus. A porta é de bronze e eu quebro. Os ferrores são de ferro, eu desperdato. E já havia de capítulo 45, versículo 2. Eu e ele, adiante de vós, endireitarei capuzornos, quebrarei porta de bronze e ferrores de ferro. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Que coisa maravilhosa! Aleluia! 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 que não impede a ação do Espírito Santo. Gritar é emoção. Chorar é emoção. Que seja emoção. Você não é múmia. Você não é múmia. Você não é múmia. Quem diz que não se emocione? O engado se emociona num voo. Se emociona é uma cena de novela. É quando um cristão se emociona com as coisas. Eu sei muito bem que um som não é necessariamente emoção, mas um som provoca emoção. Aleluia! A unção nos faz jubilar. Amém! Quando Jesus entrava em Jerusalém, irmãos, montava o jumentinho, cumprindo sacarias, capítulo 9, versículo 9, alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, porque o teu reino é de pobre, humilde, com paz, jumentinho. E os discípulos jogavam o ramo de si para ele passar e disse, ó santo, meu filho de Davi, pedindo o que é bom do Senhor, pedindo o que é bom do Senhor, louvado-se a Deus, e não pararam os céus, eles vão dizer, mas esses povos se calaram, já perturbaram a cidade, barulho de carnaval não perturba a cidade, barulho de chumadilha não perturba a cidade, barulho de sol não perturba a cidade, mas deixe o povo de Deus fazer uma virilha, o povo de incrédulos incomodados estão na terra, mas se incomodem, nós não temos nos cámaras! Se esse povo reclamam pelo meu nome de Calá, as pedras se tornaram. Seria uma vergonha para nós, pedras lacrovantam, pedras, se a cor é a Deus, aleluia, tá cheio, eu vou falar, vai dar a nossa chua na cabeça e só o mundo quieto, se a cara não for a Deus, são os cinco pessoas com a cruz, o que é que é fanático? Oxe, o Espírito de Deus tem que libertar! Aleluia! Uma obra de uma vez é um alecão, e uma irmã cifra é verdade, glória a Deus, aleluia, A nele, depois de mim, com o irmão lá, o irmão estuda, falou para ele assim, escutei, que é uma mulher no sartre que eu estou botando lá? Uma mulher disse, rapaz, se eu te falar, elas estariam me ajudando. Aleluia! 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 O glória a Deus da igreja atinge o pedacinho. Aleluia! Não era uma mulher de um cachorro chamado Fritz, que pegava, mas não gostava de pegar um banco, que era um paracetor, né? Ele sentou o seu nome, que foi seu diabo. Então, quando sentava no campo, o cachorro ia em barro, a gente chega, a coisa de morro, né? Ele sentia o outro, sentou, a irmã me dizia, pega, pega, e atiçava. Ele disse, deu a glória a Deus, e atiçava. Não, 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 não. E atiçava por nós, mas não só o cheiro deeker, grantor, enormes que elaзаçou! Ele disse, am Optimus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus.